Bem-vindo a Vancouver Meu nome é Daniel? Daniel. Carta de crédito? Olá meus amigos! Hoje é um belo dia de sol na chuvosa Vancouver. Então eu vou ir para downtown Vancouver pelo Cibas para celebrar um pouco e também para pegar uma package pela DHL. Então vamos lá! Vamos lá! Um belo dia de sol como hoje, é legal porque dá para ver downtown Vancouver muito bem. Mas no verão deste ano, infelizmente porque tinha muita fumaça vindo do interior, tivemos muitos incêndios nas florestas, que foi muito triste. E o que aconteceu foi que a fumaça veio aqui para Vancouver. Mal dava para ver downtown do Lonsdale aqui por causa da fumaça, que foi algo meio assustador, porque isso basicamente nunca acontece. A não sei se foi um dia muito neblado, assim, que é raro. O sky was full of smoke. Mas foi apenas no final do verão. O irônico é que, tipo, geralmente todo mundo reclama que chove bastante, porém todo mundo estava querendo que chovesse para que a fumaça fosse embora. O que aconteceu? 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 Dois dólares pela barra do KitKat. É um roubo. E galera, não é KitKat, não. É KitKat. O T assim é seco. KitKat. Quase mudo. O que aconteceu? Chegando o Ceebus. Ele leva apenas cerca de 12 minutos, eu acho, para ir aqui de North Vancouver para Downtown Vancouver. O que é muito legal porque daí eu não preciso dirigir para Downtown Vancouver. Geralmente tem bastante trânsito em Downtown Vancouver. A não ser que seja de noite. De noite não tem tanto trânsito. Então geralmente eu detesto dirigir em Downtown Vancouver durante o dia. Então hoje irei pegar o Ceebus. Estou pronto. Levantar Downtown Vancouver. Estou pronto. Estou pronto. Uma cidade. Estou pronto. Está bem bem. Estou pronto. City, sunny city. Welcome to Vancouver. Estou quase chegando já na DHL que é DHL para pegar a minha package. Vamos lá! Oh, excellent. Yeah, I was just hoping that it was here, not somewhere else. You guys were so quick, actually. Your first name is Daniel? Credit card? Thank you. Mission accomplished. I have gotten the package. And what a glorious sunny day it is today. I'm glad it came out. It's a loja da Lindt. Chocolateria. Delicious. Hello, how's it going? Good on you. Not bad. I'd like a triple espresso, please. That's it? That is it. Thank you. Can I say my name? Gabriel? Gabriel? Just 290 then. Sounds good. Thank you. Cash. Here you go. Thank you sir. Have a good one. A triple espresso. Mission accomplished. Triple espresso. Mission accomplished. No.